Gente, essa raça eu amo, é um cachorro vintage, pois é meu povo, normalmente a gente dizia cachorro de velho, né, que normalmente só velho, é o cachorro da terceira idade, eu já tive um na minha vida e era maravilhoso de se conviver, sim gente, hoje a gente vai falar dos Poodles, eles que são cães chiques, aristocráticos, então eles são classificados em três tamanhos, o toy, o miniatura e o standard, né, então ele tem desde o pequenininho até o grandão, né, que normalmente aí o grandão hoje em dia é muito utilizado em competições aí de tosa, né, eles transformam o Poodle em panda, né, fazem esculturas, então é um pelo assim, uma pelagem babadeira, exclusiva, eu gosto muito. Outra curiosidade sobre os Poodles, eles são muito inteligentes, é uma das raças mais inteligentes, eles são mais inteligentes que o Border Collie, a treta, a treta pet agora nesse momento, mas isso pode ser bom e ruim, né, porque pra ele te dar um coió enquanto dono é fácil, porque ele é inteligente, aprende os truques com facilidade, então se você, né, acha que não vai conseguir, né, tem dificuldade de adestrar o cachorro, pega um Poodle que ele aprende tudo, é uma maravilha. Outra curiosidade do Poodle, gente, eles eram cães de água, né, ou seja, a raça foi criada pra ajudar na caça, então, né, matavam lá os patos e tudo, ele ia lá na água pegar aquele pato pra trazer para o caçador, né, que era seu dono normalmente, então eles são excelentes nadadores, então aí você tem piscina em casa, tem medo do cachorro morrer fogado, quer dar uma aulinha de natação, é uma raça ótima. Ai, Tami, mas eles têm muitos pelos, os pelos deles, gente, são babado, confusão e gritaria, porque eles são, embora eles sejam volumosos, eles são muito fáceis de secar, né, você tendo aí o material correto, eles são bem fáceis de secar mesmo. E, assim, são pelos hipoalergênicos, o que isso quer dizer? Que eles causam menos alergias aí nas pessoas e caem menos pelo, ou seja, a sua casa não vai ficar, né, aquele mar de pelo que você cria um segundo cachorro só com os pelos que tu tira do sofá. Não é não, gente? Então, assim, é uma raça extremamente amorosa, é uma raça que eu acho linda, que eu acho classuda, a gente hoje em dia não tá vendo mais tanto dela por aí, mas com certeza, até hoje, é uma das raças mais amadas pelo povo brasileiro. Então, tem um Poodle, né? Então, tem um Poodle, né?